Você é tudo em minha vida Importante sempre aqui Tanto amor que guarda só para mim Nada temo em minha vida Quanta luz eu vejo em ti Antes me sentia só Agora você está aqui Estarei contigo sempre Minha única razão Mesmo que o tempo nos separe Que é teu, meu coração Você é meu grande amor Tem todo meu coração Durma bem que estou aqui Cuidando de você E já faz parte do meu ser Nunca eu te deixarei Durma bem que estou aqui Cuidando de você Você é meu grande amor Tem todo meu coração Durma bem que estou aqui Cuidando de você E já faz parte do meu ser Nunca eu te deixarei Durma bem que estou aqui Cuidando de você Teo Verde